Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bôleiragem News E galera, neste segundo vídeo do dia a gente vai comentar um pouco sobre o Dedé Que deixou a equipe do Cruzeiro e está livre no mercado Pra fechar com qualquer equipe aqui do nosso futebol brasileiro E também do futebol do exterior Só que antes de começar esse vídeo como de costume Se você for novo aqui no canal já vai se inscrevendo E também já deixa seu like nesse vídeo Porque assim você vai fortalecer demais o nosso trabalho aqui dentro do YouTube, demorou? Então chega de enrolação Bora começar o vídeo, bora falar um pouco mais aí Do Dedé e também da equipe do Cruzeiro, né? Que não vive boa fase É uma das piores fases aí da equipe do Cruzeiro em toda a sua história, né? O Cruzeiro foi rebaixado pra segunda divisão E vive assim uma crise interminável Tá perdendo muito jogador, muitos jogadores de nome, muitos jogadores de peso Estão deixando a equipe do Cruzeiro por conta desse rebaixamento E também por conta do momento financeiro que vive o Cruzeiro O Cruzeiro já perdeu muitas peças importantes E agora perdeu uma peça muito importante que é o Dedé O Dedé não renovou seu contrato com o Cruzeiro E acabou rescindindo aí com a equipe de Minas Gerais E alguns clubes aqui do nosso país já demonstraram o interesse na contratação do Dedé Não só nesse ano, mas também no ano passado, no finalzinho de 2019 Alguns clubes demonstraram o interesse E outros clubes também estão demonstrando o interesse agora Nesse comecinho de ano, nesse começo de temporada O Vasco é um clube que demonstrou o interesse na contratação do Dedé Nos últimos dias, o Vasco que já teve o Dedé no seu elenco O Vasco está demonstrando esse interesse Porém o Dedé também chama a atenção de alguns clubes da China Isso vai pesar bastante para os clubes aqui do nosso país Porque não são muitos os clubes aqui do nosso país que tem dinheiro Que tem um arsenal financeiro assim Para poder contratar o Dedé para essa temporada E os clubes chineses são clubes que vivem um grande momento financeiro Os clubes chineses são muito ricos E qualquer proposta que agrade o Dedé e seus empresários O Dedé provavelmente pode fechar com algum clube lá da China Porém alguns clubes aqui do nosso país também demonstraram o interesse na contratação do Dedé O Corinthians foi um dos clubes O Vasco, como eu disse O Atlético Mineiro há algum tempo demonstrou o interesse Porém o Dedé estava meio que renegociando alguns termos com a equipe do Cruzeiro Para ver se conseguiria ficar lá em Minas Gerais mais algum tempo Porém o Cruzeiro não conseguiu aí os valores que o Dedé pediu Enfim, e o Dedé acabou saindo aí da equipe do Cruzeiro Até para não piorar mais a situação da equipe do Cruzeiro Porque se o Dedé não saísse provavelmente ele acionaria o Cruzeiro na Justiça E isso meio que afundaria ainda mais a equipe do Cruzeiro Então para ficar um negócio assim mais ou menos bom para o Cruzeiro O Dedé resolveu sair, rescindiu seu contrato aí E o Cruzeiro aceitou numa boa para que não haja mais problemas Agora o Dedé fica livre no mercado E é um zagueiro de extrema qualidade livre no mercado aí Para poder fechar com qualquer outro clube Aqui para o nosso país seria muito interessante o Dedé permanecer Alguns clubes, como eu disse, demonstraram o interesse E seria muito interessante para esses clubes tentarem essa contratação do zagueiro Dedé Que é um zagueiro completo, o Dedé é um zagueiro assim que passa muita segurança Para o restante do clube, para o restante do elenco Então eu acho que seria assim uma interessante contratação Para as equipes que tenham interesse O Vasco assim é o que está mais demonstrando o interesse Está meio que já conversando com o staff do jogador E seria uma ótima contratação para essa equipe do Vasco E também para qualquer equipe que o Dedé fosse jogar O Dedé, como eu disse, é um jogador muito completo Um zagueiro que passa segurança, que passa confiança Então seria assim uma contratação muito interessante Para as equipes aqui do nosso país Porém, como eu disse, a China vem muito forte E provavelmente se o Dedé aceitar as negociações lá com os clubes chineses Ele possa partir para a China nessa temporada de 2020 Vamos esperar os dias passarem aí para ver o que vai acontecer E mais informações aí sobre o Dedé Eu venho trazer para vocês aqui no canal em primeira mão O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like Isso é muito importante Se inscreve no canal se você for novo E é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo